Agora vamos voltando, vamos desligando os microfones Vamos aguardar os coleguinhas retornarem para a salinha Para a salinha Tia, voltei Tchau Oi Oi Boa tarde Vamos desligar os microfones e aguardar a tia Daniela que ela está retornando aí, tá? Só um minutinho, mas com o microfone desligado, por favor Tia Tia, a Lorena falou aí agora, vai ficar com o microfone desligado Vamos lá, por favor, vamos Livro de português, página 82 Todos prestando atenção Rafael Rafael Você gostaria... Rafael, eu gostaria de falar, Rafael, ó Escreva o título do texto Qual é o título do texto, Rafael? Você já fez essa? Rafael Já Então pode falar para a tia Daniela, meu amigo A O título do texto é a... A... Que é o i que é o quê? Tia... T... Tia... T... 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 aqui embaixo isso, Rafael muito bem, você consegue falar de novo essa frase para a tia Dani mais rápido? consegue? a sua resposta está certinha, Rafa a quituteira do quilombo muito bem, Rafael a quituteira do quilombo como a tia Dani alguém respondeu outra coisa diferente? a quituteira do quilombo é, é da história que a tia contou para vocês do texto que a tia deu para vocês então, como aqui fica ruim para vocês visualizarem, a tia Dani escreveu no papel número um quem não fez? a quituteira do quilombo a resposta do nosso amigo Rafael então, eu posso tirar daqui que vocês já responderam escreveu, Guilherme? Gustavo escreveu, Gustavo? já fez, Davia? sinaliza para mim aí, Davia beleza estava congelada pensei que a gente ia ficar igual ontem todo mundo congelado Sofia Sofia, já fez, Sofia? eu sabia Bruna onde que eu vou escrever isso? o que é, Bruna? onde que eu vou escrever isso? Bruna, no número um que você deixou antes do recreio antes do intervalo olha aqui, a tia Dani vai mostrar aqui número um primeira linha aqui em cima, meu amor tá bom? Sofia, a gente tem que ter o microfone achei, tia, obrigada Sofia? 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 Sofia, Lara? por favor, liga o microfone que eu quero falar com você agora Sofia, você quer responder para mim o número dois? escreva o nome da personagem principal da história você quer, Sofia? eu fiz ainda não entendi, Sofia qual é o nome dela? eu não fiz ainda ah, não fez ainda não tem problema não tem problema, tá, Sofia? pode ir fazendo aí alguém já fez? sinaliza para a tia Dani, por favor para poder participar, ó na segunda pergunta o número dois alguém já fez isso sinaliza para mim, por favor alguém? eu eu quem? eu quem? Nicolas, quer falar, Nicolas? sim número dois então pode falar, ó deixa eu te fazer a pergunta, ó escreva o nome da personagem a personagem principal da história quem é ela? dona quem? dona Zica muito bem, dona Zica muito bem, Nicolas muito bem, vocês estão arrasando dona Zica oi tia oi tia a tia Dani escreveu na folhinha, ó tia dona Zica fala, Manu é o idato número um ah, vou mostrar de novo, ó tá pertinho aqui, ó dá pra você ver o número um aí, Manu? sim então copia o número um e depois o número dois tá tia Dani quer falar o número três tá, Guilherme só um minutinho tia Dani que tá copiando o número um eu também tô ok só copiar aí tá aguardando vamos desligar o microfone Manu, Micael vamos desligar você tá me vendo, tia? oi? tá me vendo, tia? tô tô te vendo Pedro, por favor desliga o microfone obrigada tá bom, Manu? sinaliza com o dedinho pra tia Dani, por favor essa foi a número um, Manu e essa aqui é o número dois ó, de baixo é o número dois Manu, quando você terminar aí, você finaliza pra tia Dani, tá bom? tia, eu posso falar o três? tia, eu posso falar o três copiar pra poder dar oportunidade pra ele também, tá bom? mas vai ter mais dever temos mais aí Manu, acabou Manuela 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 precisa do seu retorno, Manu Manu Ana e Manuela não sim, tia, já acabei ok, Manu fala Ana e Manuela Ana e Manuela por favor, fala com a tia de novo não entendi não então vamos acelerar aí, Aninha que nós temos mais liga esse motorzinho aí, Aninha Ana, Aninha Ana, Emanuele tá bom, Ana, Emanuele acabei, tia ok, Aninha obrigada agora no número três nós temos aí completos, frases que? quem tá falando é Pedro? eu acabei não acabou, Pedro? é não tia, eu acabei ok, Sofia quando você acabar, Pedro você sinaliza pra tia Dani, tá bom? vamos ligar esse motorzinho aí, Pedro acelera aí, meu amigo ai, a tia Dani hoje não falou do grupo ainda de leitura, né? nosso encontro marcado logo após a nossa aulinha acabou, Pedro? sim beleza agora a tia vai falar do grupo de leitura de hoje logo após a nossa aulinha cada um no seu horário, tá bom? só um minutinho, Micaela ó, Nicolas Gabriel Micaela Gustavo Luma e Guilherme Muniz, tá? esses que a tia acabou de falar são os que vão ler com a tia Dani hoje fazendo a chamadinha de vídeo logo após a nossa aulinha online número 3 número 3 Micaela, diriga o microfone por favor, Micaela tia, já te espero sim 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 olha, Letícia eu ainda não fiz não fez não? ainda não é só você me falar que eu tô achando 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 olha, Letícia tô copiando tem que falar pra tia mesmo acabou? só falar que a tia volta porque do quadro não dá pra ver direito e não dá pra fazer a tia, tá bom? o meu não tem mais espaço o quê? o meu não tem mais espaço pede a mamãe pra fazer uma linha aí embaixo você faz a linha de baixo então você fez isso, Letícia tia, eu acabei de ver tudo depois você me escote por favor acabei Letícia, quando você acabar finaliza pra tia Dani, tá? liga esse motorzinho aí, Letícia olha, a tia Dani vai pedir mais uma vez que tá aparecendo aqui pra tia Dani os amigos estão desligando os microfones dos amigos tá bom? de outros amigos por favor cada um cuidando do seu microfone Letícia acabou a Letícia acabou a Letícia? ok, então vamos tia, a gente jogou seu microfone brinca muito eu leio esse microfone adora o seu microfone tá desligado obrigada olha, a tia já pediu pra cada um cuidar do seu microfone tem gente desligando o microfone da tia hein, galera cada um cuidando do seu Guilherme da Silva por favor Dona Zica é o que, Guilherme? ela é o que? Dona Zica é o que? Dona Zica é o que? ela é o que? o outro ela é o o outro ela é o o outro 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 de novo, Guilherme o outro o outro muito bem ela é uma o outro o outro que maravilha ó, quem não respondeu ainda ó, o número 3 ó, a primeira linha ó embaixo do quadro de palavrinhas tem alguém ainda copiando? então vamos passar para outra linha outro espaço nós vamos passar para Micaela espera um pouquinho Micaela tem alguém ainda copiando o número 3 tem alguém ainda copiando o número 3 a primeira frase para completar eu Pedro é ok Pedro acelera aí meu amigo tia eu sei ler tudo que minha irmã falou é mim vamos lá vamos ver aí quem ainda está copiando vamos ligar esse motorzinho aí ó uma palavrinha só vai ser tudo igualzinho aqui recolhinho aqui então vamos dar agora nós vamos aqui ok Pedro agora nós vamos aqui para esse lado aqui ó tá esse lado aqui ó do dever agora a dona Zica tem uma ela tem uma o que quem sabe me dizer é a Micaela pode falar por favor que Micaela ela tem Micaela vai o que que ela tem ela tem uma ela tem uma ela tem uma ela tem uma quem ainda não fez ó número 3 ó lá para completar a última a penúltima frase ó que tanda tá a quitanda dela fica onde fica fica no quilombo quituteiro ou quitanda quilombo então bota aqui escreve aqui só te perguntar quilombo vai quilombo não espera ela essa é é a quitanda Lohane ainda tá na segunda frase Lohane desliga o microfone por favor não obrigada tem alguém ainda copiando essa palavra sinaliza para mim por favor para poder eu passar para a outra a última frase ainda temos mais deverzinho e é número 4 essa ainda é do número 4 Manu a segunda frase do número 4 não perdão o número 3 ainda é a segunda frase tá bom lá em cima do outro lado tá oi tá tá bom copia aí vamos ligar esse motorzinho aí minha galera animada tia cadê ok pedro tia tia agora vou ficar acabou Manuela sinaliza para mim por favor Manuela sim cadê então vamos para a última pergunta aí ó a quitanda de Dona Zica fica no no onde Raíssa quilombo no quilombo muito bem no quilombo tá aqui ó quilombo última frase tia tia ainda tá na outra na outra na outra palavra eu já mudei aqui mas não mudou não tá congelada a imagem tia 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 você tá no número cinco não meu amor eu já tô no número três a última frase é porque a imagem lá no computador tá aparecendo pra mim tá congelada já tá na última já tá na penúltima na resposta ainda não apareceu aqui o que que tá assistindo aqui quilombo quilombo foi isso que você viu foi foi né não não quilombo não quilombo não tá aparecendo é só no meu celular aqui que eu tô não tá aparecendo tia ainda tô aparecendo não tá aparecendo no meu o meu monitor tá mostrando ainda a última a penúltima é resposta fala Bruna tia não deu daninha número três pede faz uma linha aí embaixo tá uma tonada só não deu aí nessa linha aqui tanda de dona Zica fica no quilombo quilombo não deu nessa linha de baixo não Bruna nada nada não então tá bom posso mudar então para o número quatro sim pode não anda Pedro Pedro não tá aparecendo aqui ó pra tia Dani não sei se tá aparecendo pra você a resposta certa aí porque no monitor que a tia Dani tá olhando ainda está a outra pergunta não sei se pra vocês em casa já está aparecendo a resposta da última pergunta tá não tá aparecendo uma lua aí quilombo em casa porque aqui no monitor tá 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 aparecendo certinho porque aqui na tia Dani no monitor tá aparecendo ainda outra resposta né da penúltima pergunta que foi a anterior tá então aqui longo então agora vamos para o número agora marque com um X a resposta correta letra A que bebe é um que bebe quindim e quenda quenga são nomes de alimentos nomes de pessoas ou nomes de objetos Sofia responde pra mim por favor muito bem Sofia letra B faz fechar Sofia obrigada letra B querer 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 é o que querer querer é o nome de um quilombo é o quitute ou é o canto do galo é vou pedir pra responder Pedro quer participar Pedro Pedro Miguel Guimarães quem é Miguel é o canto do galo canto do galo canto do galo muito bem Miguel número 5 número 5 oi eu ainda tô na letra A na letra A Manu é a primeira quadradinha pra você marcar um X Manu tá pronto agora a letra B é o terceiro quadradinho Manu no último ok Manu ok foi foi último isso último então vamos lá releia esta parte do texto com o professor a tia vai ler né se tem moleque bagunceiro por perto aqui tu teira dá o recado no quimbumbo só quimbumbo bem falado sai daqui senão eu mando o quimbumbo vir da mata e te pegar prestem atenção ó ligue as palavras destacadas aí vocês vão precisar dos responsáveis aí ao lado de vocês ó ligue as palavras destacadas no texto aos seus significados que tu teira significa piche o copão quem faz quitute ou idioma falado em Angola quem sabe me responder deixa eu ver aí deixa eu ver aqui Davi gostaria de responder Davi que tu teira quer dizer o que Davi se você quiser participar Davi peraí que ele vai responder quem faz quitute isso quem faz quitute muito bem agora quimbumbo quimbumbo agora eu vou pedir Lohane quer participar Lohane sim quimbumbo 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 é bicho papão ou é idioma falado em Angola idioma idioma não que ah perdão é assim Lohane de novo a tia se confundiu aqui Lohane vai idioma idioma falado muito bem desculpa idioma falado em Angola agora quibumbo oi 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 vamos ver se vai dar tempo Davi que nós ainda temos a folha do que aqui tá bom mas ainda nós temos que completar aquele ditadinho de ontem olha quimbumbo significa o que Manu quer participar Manu Manu quer participar Manuela quimbumbo Manuela alguém por aí que não participou ainda Maré de Lourdes gostaria Maré de Lourdes não Bruna quimbumbo quimbumbo não ninguém gente quem gostaria aí de participar eu monto o dedo pra eu ver aqui quem levantar o dedinho primeiro quimbumbo quimbumbo bicho papão então quimbumbo significa bicho papão um pouquinho complicado essas palavras tudo com o que aqui em família de hoje né mas muito interessante que a gente aprendeu bastante coisinha hoje agora fechem o livro de português e vamos pegar a folhinha do deverzinho de hoje também de português claro né que é essa aqui ó essa aqui ó não sei se para você estar aparecendo aí porque a imagem no meu monitor aqui está mostrando ainda congelada o deverzinho do número 3 tinha oi agora eu tenho a folhinha não entendi Manu agora eu tenho a folhinha maravilha Manu muito bem você vai poder fazer juntinho conosco muito bem beleza fiquei feliz tá essa folhinha aqui ó deverzinho de hoje tia eu não tenho essa folhinha eu não tenho essa folhinha eu não tenho que pegar lá na secretaria da escola tá bom meu amor pedir para o papá para a mamãe dar uma passadinha lá na secretaria tia eu não tenho essa folhinha eu não achei a folhinha então vou fazer em outra folha tá bom tá aparecendo essa folhinha aqui pra você ou Bruna tá aparecendo a folhinha aí pra você qual é a folhinha que tia tá Bruna tá aparecendo a folhinha pra você que a gente vai trabalhar agora sim 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 ah então tá bom porque eu tô perguntando porque eu já falei várias vezes continuo repetindo porque pra tia Dani aqui no monitor de onde eu estou vendo o rostinho de vocês não está aparecendo o dever atualizar tá ainda na tá está ainda no número 3 tá atrasada ali tá por isso que a tia tá perguntando toda hora tia é a folhinha do leque é a folhinha do leque que tem leque que tem biquíni que tem quiabo essa tia tá aparecendo pra você Malu sim tá sim tá então tá bom tá agora a gente vai completar com qual 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 aí agora ó aí nós temos uma figura aí vou perguntar quem sabe ó esse nome dessa figura aí Davi ó complexe os quadrinhos com em sílabas qual que depois escreva a palavra ao lado Davi você quer participar Davi quero tia será que quem tá perguntando Pedro Lucas Pedro fala Pedro não tá você não tá não tá aparecendo você a copofolia pra tia Dani não tá aparecendo sua imagem congelada ainda tá igual a minha eu vou mostrar pra você a qual é vê se dá se você consegue ver em casa consegue então tá bom lança aí mesmo agora Davi vai participar Davi Davi qual é a sílaba Davi qual é a sílaba qual é a sílaba que a gente tá conversando qual que é o que Davi não escutei que tá então com o que além de vocês vocês terão que copiar a palavrinha aqui ó tá tem que copiar aqui vocês completam a palavrinha e aqui vocês tem que copiar o nome da palavrinha a gente vai colocar até o lado ó então veja atenção o que a gente tá falando o que agora a segunda palavrinha Sofia quer falar pra mim Sofia por favor qual é a sílaba qual que é o que Sofia e ao lado e ao lado o que e e Completou a palavrinha, não pode esquecer Tem que copiar a palavrinha ao lado Num lugarzinho que tá aí ao lado Agora, Lohan Lohan Boa tarde, Ana Beatriz Pé Tia, pra fazer o quê? Fazendo o pezinho Fazendo o pezinho Completando com a ensina Vai estar que eu e Pedro Eu estou nessa segunda palavra aqui Agora concluí a segunda Vou para a terceira palavra agora Alguma dúvida, Pedro? Assim, Ana Agora, Manuela Gostaria que você fala Lé Lé Uma bec é lec Microfone Lé Piju Bé 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 Lé Eu sabia esse pinguinho É porque eu ia pra esse aparelhinho Que eu ia pra esse aparelho Que eu ia pra esse aparelho Que eu ia pra esse aparelho Agora Agora Deixa eu ver quem vai participar Guilherme Muniz Gostaria de participar, Guilherme? Guilherme Muniz Gostaria de participar? É, esse aqui Que você acabou de fazer Ah, é esse? Que é? Piju Não Que piju Eu acabou de escrever Guilherme, pra completar Você vai completar com o quadro Você botou qual? Que Então fala pra tia Abo Que Abo Que Como é a sílaba? Que Abo Então qual é a sílaba da frente? Que Aqui Não Não, ela quer saber qual que você botou aqui, meu amor Que Abo Que Que Abo Só aqui Qual é a sílaba, meu amor? Qual é a sílaba, meu amor? Qual é a que eu Então O que? Qual é a que eu Que Então foi isso Guilherme? Tia, eu já falei O que Que posso falar? Diabo, né? Diabo Tá certo Não está certo É que você achou que era só a palavra Está certo Não é, Guilherme? Porque ela falou direto a palavra Você esqueceu de falar só a sílaba Pra ser a Dani primeiro Mas está certo Não está errado, não Fala, família Tá bom, Guilherme? Lá Lá Tá bom Lá 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 Que você gostaria de participar Falando a palavrinha A próxima palavrinha Qual é a sílaba que você vai completar? É Qua É que Ou que Para completar esse nome aí embaixo, Lohane Qual é? Você quer participar ou não? Então fala, Lohane Por favor Não, Mãe Mas qual é o nome da palavra, da figura, Lohane? Quatro Muito bem Quatro Vou ter que apagar aqui em cima porque não dá Então é quatro Muito bem A sílaba é quatro Para formar a palavra quatro Muito bem Agora a última, Ia Micaela 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 Micaela, você gostaria de participar para completar a palavrinha aí embaixo? Tá Ah Um pouquinho, Rihô Qual é a sílaba? Qua É que Ou que Fala a palavra É Aquário 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 Vai Quá Qué Ou que Qual que você usou? Que Ou que Aquário É que Ou que Aquário Aquário A sílaba Aquário A mesma que nós utilizamos anteriormente para completar a palavrinha aquário Então a palavra é aquário Beleza? Todos aí junto comigo? Vou falar o nome dos amigos da leiturinha de hoje Para daqui a pouquinho nosso encontro de leitura Fazendo chamadinha de vídeo para a tia Dani nos seus horários Nicolás, Nicolás, Gabriel, Micaela, Gustavo, Luma e Guilherme Muniz Esses são os nossos amiguinhos, ou seja, o nosso grupinho de leitura para daqui a pouquinho Logo, logo, logo após a nossa aulinha nós temos intervalos de 20 minutinhos para uma água, um suquinho, um lanchinho e depois retornarmos para a nossa aulinha de leitura Com esses amiguinhos que a tia acabou de falar Agora, quem está com a folhinha do ditado de ontem aí para a gente terminar? Que ontem teve uma falta de conexão e a tia saiu de repente, num passo de mágica, a tia saiu do ar Oi? Não, ninguém fez não, foi a internet Ficamos sem internet Então vamos lá No ditadinho de ontem, ano, número 10 Quem está com a folhinha aí ao lado? Para a gente concluir hoje Isso aí, Davia Eu, Davia Isso, deixa aí ao lado Ontem nós fomos até 12, né? Paramos no número 9 Agora eu posso apagar o quadro aqui? Então eu já copio essa parte da folhinha? Sim Pedro, o que houve, Pedro? Agora eu vou botar só o número que nós estamos, né? Que paramos ontem 10 Agora nós estamos no 10 Eu vou fazer esses 3 aqui 10 11 E o 12 Todos já estão junto comigo? É só sinalizar assim, ó Sinalzinho de... Ok, positivo Beleza, Nicaela já sinalizou para mim Lohane já está no ditadinho de ontem Beleza Mas também, Sofia Oi, Guilherme Oi, Guilherme Guilherme, alguma pergunta, Guilherme? Guilherme também Beleza, Guilherme E agora, quem ainda não participou de... Hoje de nada na nossa aulinha Quem não participou de nada E gostaria de participar no ditado É só falar para a tia Dani Que é a Bruna Não, tia Ah, então tá bom Vou dar a oportunidade para outras pessoas então Tá? Para poder a gente encerrar nossa aulinha daqui a pouquinho A palavrinha... A décima palavrinha é, ó Galo 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 Família do Galo Cugão Galo 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 do deverinho de ontem Que nós estamos finalizando o nosso ditado Pode falar então para mim, Davi Por favor Hoje a gente não pode esperar muito Senão a gente perde o tempo Vai, Davi G-A G-A Olha ele, ó Olha a palavra, Davi Repete para mim Olha a palavra Galo Galo Muito bem Agora A décima primeira Ou seja Número onze Número onze Bruxa, eu quero a vitrine Né, Bíblia Posso o número onze? Então tá bom Número onze Leão 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 Número onze Pode ouvir Se você quiser Não, pode ouvir Número onze Leão Acabou 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 Fala, Sofia Vem se andando Por favor Rafael Não vai Levar Três minutos Calma aí, Sofia Rapidinho Rafael Me liga rapidinho, Sofia Sofia Desliga rapidinho Rafael E a Dani Vai deixar a próxima Pra você Tá bom? Pra poder a gente Finalizar já já Agora a Sofia Fala E você Fala a outra Tá bom? Pra gente encerrar a aulinha Sofia Por favor Só leva a palavra Leão Leão L-E-R Leão A-O T-I-U-A Muito bem, Sofia Qual é a palavra, Sofia? Fala a palavrinha Leão Muito bem, Sofia Obrigada, Sofia Agora Pra encerrar A nossa ditada O nosso amigo Rafael Vai falar essa palavra Que vai ser a Dani Porque nós não temos Muito tempo mais, né? Então, Rafael A palavrinha é O número 12 A décima segunda palavrinha A última palavrinha Do ditadinho De ontem, ó Ju Ju Ba Ju Ju Ba Ju Ju Ba Pede ajuda aí, ó Meu amigo, ó Ju Juba Família do Já G G Jô Jujão E o finalzinho Da família da baleia, ó Tia Pede ajuda aí, ó Pede ajuda aí, ó Meu amigo Pode falar, meu amigo J U Começou J U de novo Beleza E agora? B B A Ficou o quê, Rafael? Repete pra ser a Dani Por favor, a palavra Fala, meu amor A palavrinha pra ser a Dani Rafa Rafael Rafael Fala a palavrinha pra ser a Dani Acho que congelou Tá, então a palavrinha é Jujuba Então, ó Todos acabaram aí? Tia Teoria Eu acabei Você sabe qual é a palavra Oi? Que eu não consegui fazer Mas de ontem você não conseguiu, não? Não Jujuba Tá Tá Cinema 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 Tá, obrigado Olha, agora a Tia Dani vai se despedir de vocês Com a chamadinha Com o nomezinho de vocês Tá E Na hora da chamada Não dá pra Tia Dani ficar assim, ó Tá, então, ó Muito obrigada pela participação de todos, ó Um beijo, tá, ó Até amanhã Até amanhã Na nossa aulinha Aguardem a chamada Assim que a Tia Dani concluir a chamadinha Vocês podem A chamadinha Oi Oi Tia, ainda tô no onze Doze? Tia, ainda tô no doze Tá, ó Tá, Manu Tia, tô no doze Aliado Jujuba, Manu, aqui embaixo, ó Tá bom, meu amor? Ó, não esqueça Nosso grupinho de leitura hoje, ó Nicolás, Nicaela Gustavo Luma E Guilherme Muniz Daqui a pouquinho Nosso encontro Tá bom? Ó Um beijo Foi muito bom estar com vocês Mais uma vez, tá? Até amanhã E pra alguns, né Da leiturinha Até daqui a pouco Então, eu vou falar os nomes, ó Ana Emanuele Ana Beatriz Bruna Gabi Gabriela Gabriela Guilherme da Silva Guilherme de Moraes Gustavo Letícia Lorraine Luma Manuela Maria de Lourdes Tchau, até amanhã Maria de Lourdes Miguel Goulart Miguel Guimarães Micaela Até daqui a pouquinho Nicolás Nicolás Gabriel Otávio Pedro Lucas Rafael Presente Marissa Samanta E Sofia Lara Presente Professora Um beijo Bom Bom Obrigado.